Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Verônica Mota, mas ela é mais conhecida como a VV Fit. Eu mesma. A gente estava conversando aqui antes. Eu já dei muita risada antes de conversar. Já falei que passou uma galera fitness aqui, tentou me catequizar, me exorcizar, todos falharam, conseguindo pequenos passos. A missão anjo aqui vai ser me mudar, vamos ver se consegue me convencer. Ela estava aqui gravando, só para você saber, ela estava gravando com a Thaís Targa aqui para o Caça Talentes Podcast da Thaís Targa. Está fácil, eu trouxe um fit, agora eu quero ver ela transformar o Charlie Sheen no Ashton Kutcher. Eu vou arrancar lá de dentro aí esse fitness. Vamos ver, vamos ver. Ó, antes da gente começar, eu quero entender um pouco desse livro aqui que você fez com o Joel Jota. Isso. É, mas ele não é só sobre fitness. Não, isso é que é legal. Olha só, sério. Isso é que é legal, porque aí tem várias visões do sucesso é treinável. Então, cada pessoa que entrou como coautor do livro, dá a sua visão sobre a receita, né? Do sucesso e que o sucesso é treinável. Eu sou um pouco reticente com essa questão da receita do sucesso. Aham, eu também sou. Muito. Eu sou um pouco reticente. Eu acho que tem... O sucesso, basicamente, pra mim é comportamento, mas não existe uma fórmula mágica. Até tem um... Eu falo muito com a galera empreendedora aqui sobre aquele discurso do Flávio Augusto. Vamos tirar. Ele é foda. O Flávio Augusto é foda. Muito. Muito foda. Ele é um puta cara foda. Tudo que ele fala tem que se ouvir. Só que é o seguinte, quando ele narra a trajetória dele, qual a sensação que dá? Eu faço pra caralho isso. Eu vou meter um empréstimo lá, 20% de juros e vai dar boa. Vou vender a empresa e depois recompro com o triplo do valor. Eu acho que ali tem um pouco de... Eu acho que a sorte ajuda um pouquinho também quem é competente organizar. Eu acredito que são vários fatores. Comportamento. Acredito que a vontade, assim... Como é que eu posso dizer pra não falar... Ah, mas todo mundo tem vontade. Né? Porque eles falam, ah, trabalhar muito... Vamos falar de vontade, mas a coisa é grande. Tá, a vontade também vai arrancar de você. Mas é muito assim, você saber exatamente o que você quer. Então ter clareza. Não é vontade, é clareza. A clareza. Eu quero isso. E na minha opinião também, tem muito a questão de você... Puxa, como é que eu posso dizer isso aqui? Ter a clareza e você seguir num caminho. Mais rápido que você consegue. Porque se você errar, dá tempo de você corrigir rápido. Então às vezes, ou a pessoa fica insistindo no erro. Então é assim, eu vou ter que sair do A pra ir pro B. O meu destino, meu ponto final é o B. Eu sei que eu quero ir pra lá. Mas como que eu vou chegar até lá? Tem vários caminhos. Então, não existe atalho. Uma maratona de 42 metros, de 42 quilômetros, são 42 quilômetros. Agora, por onde que você vai, aí que é o lance. Então eu acredito assim, o sucesso, ele é pra todo mundo, mas não está para todo mundo. Porque a pessoa tem que pagar um preço. E muitas vezes a pessoa não quer pagar o preço. De ter que trabalhar pra caramba, essa coisa de trabalhar 4 horas por semana pra mim não cola. Tem que trabalhar muito. Tem que saber onde quer chegar. E tem que botar a mão na massa. Não tem como. Tem que estudar. Tá, agora eu já vou entrar no meu estilo de vida. Bora. Sempre fui empreendedora, acho que eu tenho um registro na carteira quando eu trabalhei na TV. Só. Eu sei, o que que eu tô, bati 40, o que que eu tô sentindo hoje? Coisas que eu tô pagando uma conta que eu já não tô mais afim de pagar e já tô começando a ficar literalmente com o cu na mão. Que é, tô muito cansado, tô, eu não tenho mais tanta, eu lembro que eu tinha pique pra tudo. Pra trabalhar as 40, 50, 60 horas de madrugada. Hoje bate 6 da tarde, já começa um declínio, já começa a ficar mal. Então por isso que eu tô querendo mudar, vamos ver se vai me convencer. Isso, isso tá atrelado à saúde, claro, é meio que óbvio, né? Você tá, a saúde tá atrelada ao teu sucesso. Mas o que acontece? Sempre eu estartei uma porrada de negócio. Que legal. Só que é o seguinte, quando você estarta negócio, você fica arregaçado, você não tem um pique pra... É um canhão de energia e depois você... É, não tem como se acusar, ah, estartar um negócio, mas ter uma rotina alimentar perfeita, uma rotina de exercícios perfeitos, é complicado. Eu não sei, eu vou te falar a minha rotina, você vai ver que é. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a hora você vai utilizar hoje. Eu vou, vamos lá, tá? Pra mim, eu penso ao contrário. Eu penso, se a minha saúde não estiver bem, eu não vou conseguir estartar nada, eu não vou conseguir evoluir em nada, eu não vou conseguir criar meus filhos bem, eu não vou conseguir... Trava tudo pra mim. E quanto mais eu penso isso, e aplico isso nos meus alunos, e vendo isso, e compartilho isso, e as pessoas compram, a transformação acontece. Então eu sempre vou bater na tecla de que a transformação começa pelo físico, pela atividade física. Não tem como. Aí você pode falar assim, ah, mas eu... Tem gente que vai falar, ah, eu preciso tomar um susto de um médico da minha saúde. Conheço várias pessoas que não adiantou. Que o médico assustou, mudou ali um pouquinho, e depois voltou. Então, você já tá sentindo isso na pele. Você tá sentindo a energia caindo. Você pode chegar com a desculpa que for pra mim hoje aqui, Daniel. Você não vai conseguir me dobrar. Olha só, eu tenho quatro empresas, porque eu tenho os meus programas online. Eu tenho marca de suplemento. Ah, aliás, a Thaís aqui, ó, deixou aqui, foi tomar um café. Isso serve pra homem? Pra qualquer pessoa. Barriga negativa, VB Fit. Selado pelo Anvisa, tudo certinho. Ela me falou que dá pra tomar com dois chope, que funciona. Mentira! Eu vou te pegar. Não, agora sério. Agora sério, já que dá pra tomar com... Direitinho, 30 minutos antes. Uma. Quatro cápsulas que contêm uma dose. Tá, quatro. 30 minutos antes da tua principal refeição. Tá, perfeito. Mas isso aqui é, é assim, é o que vai ajudar a ter tudo antes, entende? Você tem que ter uma base antes. Quando constrói um edifício, fundamento. É. E discerce lá o pilar bom. E aí, o meu primeiro pilar é a saúde. Não tem como. Como que você vai ter uma performance... Peraí, você tá falando das quatro empresas. É essa? É o curso? Ah, então. O de infoprodutos, pra público final. Tá. Eu tenho duas escolas de formação de profissionais, com certificação internacional, tudo. Ótimo. Profissionais. Tenho a linha de suplementos e tenho a marca de roupa. E agora saindo dois livros. E palestrando. Sendo mãe de dois filhos. Não tenho empregada em casa. Faço comida. Vou treinar. E ainda dá tempo de jogar meu beach tênis na praia com meu filho. Ah, não. Bora. Não tem desculpa. Então tá. Por quê? Tá, me começa. E não acordo cinco horas da manhã. Porque também isso é demais pra mim, né? Ah, então pelo teu ritmo, acho que você nem acorda. Acho que você... Nada. Não dorme. Cochila. Eu acordo lá nas minhas seis horas. Eu acordo seis horas da manhã. Tá. E vou dormir por volta de onze horas. Então, esse é o período que eu tenho pra fazer tudo. Eu dou conta de fazer tudo. Tem dias que eu estou cansada? Total. Eu respeito o meu corpo? Sim. Mas você vai perceber que quando você tem esse ritmo de vida, de saúde, parece que a tua energia... Você vai renovando. Vai renovando, vai renovando. Sabe quanto que eu me sinto bem cansadona, assim? Quando tem feriado com chuva que eu fico só em casa, nossa, daí parece que eu fico lesada. Aí, é... Gente, é uma bola de neve, porque daí eu quero comer errado. Eu quero comer as coisas que não são legais comer, né? Não é que não pode. Pode ser pra comer tudo que você quiser. Mas assim, são as coisas que eu não escolheria se eu tivesse super bem. Então, eu vivo isso no meu corpo. Eu sinto isso. Quanto menos eu me movimento, mais preguiçosa eu fico. E daí eu vou largando. Então, tudo começa, na minha opinião, na saúde. Na saúde como? Exercício. Qualquer um. O que você gosta de fazer? Eu gostava de jogar tênis. Maravilhoso! É, eu jogava tênis. Só que é o seguinte, tênis sempre depende de alguém. Aí, o que é chato? Que é o único esporte de bola, atualmente, que eu tenho, acho que, preparo físico pra aguentar. Porque é jogo de tio, né? Sim. Fica trocando só bolinha. Depois vai pegando o ritmo. E aí, eu me irrito, porque eu jogo médio pra bom. Eu jogo no clube, por exemplo. Eu não tenho um parceiro fixo. Aí, você pega um cara que é mais ou menos... Não devolve a bola, aí começa a ficar chato. Então, aí vai me desanimando jogar. E aí, o tênis já... Só fica as raquetes penduradas em casa. Esse seria o exercício. Eu gosto de andar. Não gosto de andar. Ninguém gosta de andar. É. Eu tô andando. Sim, tá certo. Já é alguma coisa, tá? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, porque tem muitos benefícios. Libera hormônios que vão te trazer esse bem-estar. Então, a primeira coisa que eu falo pra todas as pessoas, começa bem pequenininho. Porque o que que dá errado? Eu vou começar a tomar cápsula. Vou tomar dois litros de água. Vou três vezes na semana na academia. E vou parar de beber. É muita coisa. Uma semana acabou tudo. Não vai... A pessoa não vai sobreviver nisso. Então, você é meu aluno, tá? Vou falar, Daniel, o seguinte. Vamos fazer... Continua na tua caminhada. Ai, uma hora pra mim eu não consigo. Trinta minutos. Vinte minutos. Coloca o tênis. Faz alguma coisa. Qualquer coisa. Ah, tá chovendo. Porque em Curitiba chove pra caramba, né? Você caminha na esteira, na rua? O que que você faz? Na rua, na rua. Ah, então. Então, beleza. Ah, tá chovendo. O que que eu vou fazer? Não sei. Vai pra esteira no prédio. Vai subir degrau. Qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Pra iniciar. Aí, depois... Começa a melhorar a ingesta de água. Não falei nada ainda pra você parar de comer isso. Parar de comer aquilo. E nunca vou falar. É você que vai sentir. Você vai sentir que um dia você vai... Putz, isso aqui já não tá me fazendo bem. Ah, mas... Sei lá. Ou eu passei o final de semana mais limpo. Você vai sentir necessidade. Porque a pessoa, quando começa no exercício, o corpo vai pedindo. É muito... Não é nítido. Quando você vai lá. Virou um final de semana. Churrasco, costela, cerveja. Segunda-feira você tá quebrado ou tá disposto? Não, eu tô zoado. Claro que eu tô zoado. Olha o que que aconteceu comigo. Sábado, dia 12, foi aniversário da minha filha. E eu peguei, fiz uma festinha pra ela e tal. E comi normal tudo que tinha na festa. Eu não sou neurótica de falar, vou levar a minha marmita e vou comer isso enquanto tá todo mundo... Não. Eu sou vida normal. É, o que não tem nada mais chato que fit chato, né? Eu já fui chata. Já pesava a minha comida. Eu era muito chata. Assim, nossa, eu ia pra um lugar e eu comia antes. Levava a minha água de casa. Eu era muito chata. Eu não quero ser essa pessoa. Nossa, aí é... Era horrível. Obrigada. Não, muito chato. Hoje a vida é normal. Então, comi tudo que tinha no aniversário dela, lógico, com moderação. No domingo, porque quem trabalha com internet, quem é dono do seu próprio negócio, trabalha de domingo a domingo. Sim, sim, nunca tem hora, nunca tem hora. E eu estava no domingo, lá trabalhando pelo celular. Aí, começou a embaçar a minha vista. Eu falei, nossa, eu não tô legal. Aí, eu peguei e deixei o celular e fui pro computador. Eu falei, acho que é o celular. A letra tá pequena. Aí, fui pro computador. E eu tava, assim, sem jeito, tal. Falei pro meu marido, amor, nossa, minha vista tá toda esquisita. Eu não tô passando bem. Ele estranhou, porque eu não sou de reclamar nunca, nada. Aí, e foi piorando. Eu comecei a ficar meio enjoada. Eu falei, nossa, agora tá vindo um enjôo. Não tô me sentindo bem. Aí, o que eu fiz? Fui no Google, né? Ah, não. Falei, vista curva. O médio, não. Aí, respondeu. Você está com um tumor no cérebro. Tem cinco dias de vida. Se despeça. Fui no Google. Coloquei lá. Vista curva. E ânsia. Olha, a primeira coisa que apareceu lá. Excesso de açúcar no sangue. Bingo. Aê, obrigada. Esse é o cafezinho passado. Ah, vocês são demais. Olha só. Eu morei... Ó, vamos ver se ela pega. Vamos ver. Não vou pegar café sem açúcar. Isso aí não me pega nem a pau. Açúcar não me pega. Põe o pãozinho de queijo. Pega o pãozinho de queijo. Ó, aí você me ganhou pão de queijo com café. Cadê, ó? Não tem. Vamos ver quem é exorcida aqui. Olha aí, ó. Ela vai sair daqui alcoólatra comendo chocolate. É, fui aí. Até vai sair fitness. Já vamos descer direto na Centauro ali. Comprar teu kit. Já compro o meu dia. Primeiro passo. Ah, ah. Onde você tem que ir? Ah, tipo, ah. Ah, ah. Trinta dias. Deu certo. Aí começa a caminhar. Aí eu tô no primeiro passo certo. Ó, ó. Ali ele pediu Coca Zero e minha homenagem. Minha homenagem. Minha homenagem. Minha homenagem não. Parabéns. Olha o milagre, meninos. Não foi uma homenagem. Foi um pouco de medo. É, medo, né? Pela me expular a chá aqui. Ah, nunca vou fazer isso. Porque isso tem que ir medir de você, né? Não de mim. Não chegar uma pessoa. Eu vou passar aqui a informação, né? Uhum. Então, aí deu lá. Alto índice de açúcar no sangue. Eu falei, bingo. Ontem foi aniversário dela. Eu comi todos os docinhos que eu queria. E aí eu estava imprestável. Ah, só que antes eu não consegui começar a trabalhar no meu dia, assim, normal. Eu deitei no sofá e dormi. Você sabe quando que eu dormi? De tarde na minha vida? Eu nem lembro isso. E eu dormi. Eu falei, nossa, sério. Eu não tô normal. E aí, juntei tudo, né? Eu falei, uma bomba de açúcar no sangue, salgadinho, fritura. O que vai acontecer? O teu corpo vai pedir arrego, né? E aí, o que eu faço? Corto tudo no outro dia? Não. Chá, água e alimentação mais natural, mais saudável. Come fruta. Come a comida normal do almoço. Arroz, feijão, carne, salada. Eu sou contra radicalismo, porque eu já fui radical. E pra mim foi péssimo ser radical. Eu desenvolvi compulsão. E depois, pra retornar, não é assim, ai, vou retornar. Não, são anos pra você retornar de novo. E atleta tem muito disso, né? De ir pro radical nos dois extremos. E hoje eu prego justamente o contrário. Vai devagar. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Você vai falhar algumas vezes? Algumas não, várias vezes. Mas o importante é voltar. Porque se não voltar, aí, meu amigo... Você sabe que eu sou um cara que... Eu vou contar uma história que pouca gente sabe. Eu sou um cara que eu dei errado muito, assim. Porque eu era extremamente atleta. Sempre fui desde moleque. Sempre fui esportista. Sempre malhei. Eu tinha abdômen gominho sem fazer academia. Na época era moda dançar break. Que é tipo aquela versão break de rua. Usar muito corpo. Muito. E aí eu tinha... Eu era sarado só de dançar isso, né? Que a gente ia nas festinhas. Mulecado de seis, sete anos. E eu... Ah, depois entrou a pira da academia. Eu chamo de pira da academia. Por quê? É... Não fumava, não bebia, nada. E aí eu comecei a ir pra academia. E comecei a ficar muito pirado com o negócio do corpo. E aí eu percebi que eu virei um chato. Por isso que eu... Eu acho que eu inverti. Qual que foi a parada? Você foi? Inverteu. Comecei a tomar bomba. Fiquei paranoico. Deca, um Stroll, Durateston, GH. Tomei tudo. Ah, graças a Deus eu tomava com algum acompanhamento e não me fez mal. Mal. É. E era enorme. Precisava de 106 quilos. Era grandão. Nossa. E de bomba também, né? E aí eu percebi que eu mudei completamente a minha personalidade. Eu comecei a ser o quê? O fichato. Então eu só conseguia conversar com outras pessoas sobre físico, sobre alimentação, quantos quilos você pega. E não era que nem hoje, era mais arcaico. Eu tinha 34 anos. E aí eu percebi que... Juro, dia frio, eu tava sem camisa. Eu era um babaca. E aí eu ficava na frente do... Não, eu juro. Não, eu tirava a camisa. Tô só imaginando. Eu era o tipo Johnny Bravo. Você é o personagem Johnny Bravo? Ah, mas claro. Que fica assim, ó. E eu não podia ver um reflexo de carro. Que eu ficava assim, ó. Sim. Aí eu falei, um dia, eu falei, isso não sou eu. Isso não é eu. Não sou eu. Não faz parte. Eu peguei um abuso absurdo. Aí eu inverti. Eu não cheguei ao meu termo. Fui pra cachaça. Falei um cigarro, pra loucura. Eu fui completamente pro outro mundo. É onde eu fiquei, né? Entendeu? Então isso que me traz um pouco, por exemplo, academia, me traz muito essa memória. Então assim, eu quero mudar, mas eu não quero ir pra academia. Eu quero, por exemplo, porque como opção que eu acho legal hoje, calistenia. Show. Acho maravilhoso também. Né? Calistenia, caminhar, mudança. Eu não tenho problema, eu até gosto de comidas saudáveis, assim. Não sou muito de fritura, não sou muito de carne pesada. O meu problema é álcool. 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 Puta, a galera vai achar realmente que eu sou alcoólatra. Não é. Que eu bebo legal. Eu tenho um hábito. Eu gosto. É... Então assim, álcool, que eu já tô começando a perceber que tá ficando um problema. E o sedentarismo. Essa dupla é caixão, tá? É caixão pra você. Coca zero, Coca zero. Beber e não se exercitar. Daniel. Eu te falei agora há pouco, né? Como que é o fígado. Você falou, me deu um cagaço. É... O que que eu vou falar? É mole, ele vai dissolvendo, assim. E não é pessoa alcoólatra. É pessoa que bebe com consistência. Vamos colocar assim. Eu. Tipo, três vezes na semana. Eu. Foi eu. É um absurdo. Fora... Você já fez teus exames? Você tem medo, né? Tenho cagado. Tá fugindo. Teu triglicéride, teu colesterol. Vai dar tudo alterado. Aí você vai começar a... Sabe quando você tá querendo fazer investimento que você vai colocando na pontinha do lápis que você vai vendo ali? Não saber que eu gastava tanto? Você vai se assustar. Você vai falar assim. Meu Deus. Eu tô parecendo um idoso de 70 anos. Apesar de que hoje os de 70 estão bem melhores do que os de 40. Não, exatamente. Eu tô começando a sentir no corpo. A conta tá vindo. A conta tá vindo. E eu preciso mudar. Urgente. Urgente. Então, como eu consigo fazer isso sem ser radical? Porque vai ser difícil. O lance da bebida, eu tô dando um tempo. A Thais brincou ali. Eu vou te falar uma coisa que vai fazer sentido. É, eu dei um tempo. Eu falei, não, chega. Vou dar um break. Tá demais. Eu tô perdendo a mão. Isso tá me fazendo mal. Eu tô sentindo que tá me fazendo mal. Sim. Eu não tenho muita ressaca no dia seguinte. Mas eu sinto que eu tenho um cansaço excessivo. Eu sinto... Engraçado que o álcool ele vai te jogando pra um buraco depressivo. Aham, você fica mais lento, né? Lento. Mais... Aí você fala, não, melhor eu dar um tempo. Então, isso eu já estou fazendo. É difícil. Porque o meu ambiente, o meu redor me puxa o tempo inteiro. Então, era... Família, amigo. Deixa eu te falar. Você usou a palavra que eu ia falar agora. Lembra que eu falei? Eu vou te falar uma coisa que vai fazer sentido. Pra você mudar, você tem que mudar o ambiente. Não tem como. Vamos lá. Você não faz nada, tá? Você quer começar... Você comprou uma bike e quer ser um ciclista. Você vai procurar quem pra você se tornar um cara, né? Que saiba pedalar legal, pra comprar tua bike. Você vai procurar um ciclista. Então, quando você muda o ambiente, você vai... Não tem como. A mudança, ela acontece. Eu vivi isso em várias outras áreas. Até no meu negócio. O meu negócio, ele ia num teto. Falava, não quero. Eu tenho que ultrapassar esse teto. Só que eu tenho que estar com pessoas que ultrapassaram esse teto. Sim. Aí você vai pra um outro ambiente. Então, você tá me falando que você quer mudar. Se você continuar... Desculpem, amigos do Daniel. Mas ele vai ter que dar um tempo. Se livra desse... Se livra desse trash, desse encosto. Pois é. Você vai ter que ou diminuir um pouco a frequência desse ambiente... Sim. Pra estar em outro. Porque por mais que você queira, que você tenha muita vontade. Vai ser difícil. Quando eu... Eu fui atleta de musculação, de fisiculturismo. Já na categoria wellness, né? Então, dentro da categoria dos fisiculturismos, você sabe, né? Porque você já foi também um assíduo de academia. Sim. Não são aquelas monstras. Tem as monstras e tem as fitness. Eu participava do fitness. Por mais que eu quisesse ser uma atleta fitness, como que eu iria ser dentro de um ambiente que as pessoas estão comendo de tudo, que na minha casa tem tudo. Não tinha como. Eu tive que mudar o meu ambiente. Então, na minha casa, comprei uma bicicleta pra fazer o aeróbico de manhã. Na minha casa, mudou a alimentação. Então, o ambiente tem que mudar. Você vai ter que achar um grupo, alguém... Com certeza, você tem que fazer... Não deve ser possível que você não tenha nenhum amigo ao meu amigo fitness. Amigo, assim, de convívio? Não precisa ser de convívio, tipo... Ah, não, tem. Deve ter alguém. E aí você vai ter que mudar o ambiente, porque senão não há vontade no mundo que vai fazer você mudar. Não quero mais vocês aqui perto da minha vida, não. Fernando, Luan... Fernando, Lu... Cadê o Luan? Luan... Estou muito cachaceiro. Saem de perto da minha vida. Vocês têm que fazer aposta, valendo grana. Vamos lá, nós vamos fazer aqui agora. O esquema vai ser... Ah lá, chegou. Você não quer mais andar com você, não. A gente vai ter que mudar o ambiente. Cachaceiro, muda o ambiente. Não quero mais vocês perto da minha vida, não. Chega, né? Deu já. Hoje é dia... Hoje é que dia? 21 de março. Vou fazer um desafio com você. Vou até fazer uns vídeos. Eu caminhando... Não seja radical. Tá jogando latinha de cerveja no lixo. Isso. Não seja radical. Isso vai doer meu coração. Não importa. Vai doer o coração na hora que você tiver um ataque lá. Um enfarte. Como é que eu começo? Vamos lá. Ambiente. Depois eu quero entrar no papo do marketing digital, que isso muito me interessa. Ah, tá. Ambiente, primeira coisa. Ambiente. Então, vai ter que ter alguma... Alguma aposta aqui. Grana. Grana. Ó, o que vocês vão fazer? Não sei. A gente vai treinar três vezes na semana. O que vai treinar? Não sei. Se vai colocar o tênis, descer e ir até o portão e voltar, já vamos considerar. Qualquer coisa. Mudar o ambiente. Segundo. Aumentar a ingesta de água. E não tô falando pra você cortar o teu álcool, mas diminuir. Diminuir. Vai ter que acontecer, porque senão... Ou partes positivas. Eu já tomo muita água. Ótimo. Principalmente no dia seguinte que eu tô de ressar. Exato. Não, brincadeira. Mas eu tomo muita água mesmo. Isso aí eu tenho um hábito de tomar bastante água. Isso já... Acho que... Acho que eu não tô tão ferrado por conta disso. Entendeu? Sua alimentação é legal já? Um pouco. Deu pra sentir que não. É, eu moro sozinho. Então, o iFood é presente na minha vida, né? Ah, mas tem opções bem legais no iFood. Tem. Não, mas eu sou um cara... Eu te falei, eu gosto de comer coisa saudável, por exemplo. Eu gosto muito de comer ovo mexido com torrada, por exemplo. E é super fácil, né? É, e é fácil. E barato. Barato. Então, eu gosto de comer, por exemplo, pão integral, tomate e requeijão. Ok. Eu como um legal. Eu não sou um cara que come batata frita. Eu não tenho muito o hábito da coxinha. Eu sou mais light na alimentação. É, eu acho que pra esse começo, é introduzir a atividade física. Que é a primeira coisa que eu ia falar. Se você fosse meu aluno, eu já ia falar, dali uma semana eu já ia te mandar um zap. E aí, quantas vezes treinou? E o treinar é uma caminhada. Qualquer coisa. Eu falo no livro, mini hábito. Começar pequenininho. Não importa o que que vai ser. Não importa se você vai colocar... É o que eu falei, colocar o tênis, dar uma volta na quadra. Porque o importante é começar. Você não gosta mais de academia. Olha o que... Você gosta de calistenia? Gosta de crossfit? Não. Calistenia. Não quero virar vingador. É. Calistenia. Tem grupos. Tem estúdio. Tem estúdio aqui perto de calistenia. Tem? Tem, se não me engano, do Vladimir. Alguém... Eu sei que tem. Já é alguma coisa. Começar. E aí, você vai vendo o quê? Igual lá no primeiro, no Daniel, lá do passado. Vai vendo a transformação devagarinho. Vai fazer sucesso com as mulheres. Olha aí o lado bom. Quando eu estiver no Tinder, eu tiver aquelas fit... Não bebo, não fumo, não sei o quê. Agora eu posso arrastar para o lado. Ah! Então, pronto. Porque antigamente eu falava isso. Isso aqui não vai combinar comigo. Vaza. Vaza. Postou foto da academia no Tinder, eu já nem... É xizinho. Não, olha aí. É tudo uma atmosfera. Mas vai ter que mudar o ambiente. Perfeito. Aqui vai ter que mudar. Não, não. Eu vou botar fundo. Tchau. Trancar a porta, os caras nunca mais. E entra só com o exame de sânio. Exame de sânio. Teste, teste. Não, baixa o aplicativo ali do... Ah, e outra coisa, tá? Eu tenho aluna que fala assim, ah, não adianta, não vou fazer o exercício. Eu falei, tudo bem. Você vai baixar esse aplicativo aqui e vai ter que contabilizar aqui 10 mil passos. Então, baixou o aplicativo. Você tem que dar 10 mil passos por dia. Não importa se vai ficar do banheiro, na sala, se vai aqui, vai andar aqui fora do estúdio. 10 mil passos. Já é um começo. Tá. Que é o smartwatch aí. Aham, ali aparece. Aham, ali aparece. Aham, ali, cara, é nada. Shopping, eu comprei um por 40 pila no Shopping Contos. Pronto, é isso que você precisa. É um contador de passos. Aham. Se não quiser fazer exercício, mas se fizer... Aí, é porque assim, ó. Eu tenho alma de atleta. Eu sou competitiva. Então, se... Se alguém falar pra mim, assim, ó, 10 mil passos. Você vai querer fazer 20. Eu vou querer fazer 20 mil. Alguém falar pra mim 10 mil passos, você já começa... Já cansei, já. Já cansei com o que você falou. Já fiquei... Porra, é 10 mil passos. 10 mil passos. Aí, sabe o que é legal? É. Que você vai olhar no final do dia, você vai falar assim, eu tô muito sedentário, não dei 1.500. Você vai chocar, sério mesmo. Você vai se chocar. O dia que você ligar ali, o marcador de passos, você vai falar, eu tô muito sedentário. Aí, você vai começar a se preocupar real. E aí, eu falo, você mudando de pouquinho, não tem. O teu corpo vai agradecer. Você vai... Tua cabeça vai funcionar melhor. Pega os grandes empresários. A gente fala, né? A receita do sucesso. Se você botar lá no YouTube, é... Rotina de vida dos bilionários. Começa o dia como? Exercício. Exercício. Você acha que é pra ele ficar parado? Mas não bate essa que a senhora lê 500 livros de manhã. Isso eu também não acredito. Ah, eu também não acredito, tá? E também não acredito que é 5 horas da manhã. Não acredito. Também, isso aí é conversa. Eu também acho que não. E nem acho... E acredito que cada pessoa tem um relógio biológico. Exato. O que vai deixar você produtivo não é acordar às 5 horas da manhã. É o que você faz depois que você acorda. Exatamente. Porque eu conheço... Eu sou do... Do... Das pessoas ali do... Do Instagram, da galera, né? Famosinha. E tem muita gente que posta lá às 5 horas da manhã e que vai dormir depois do almoço. Ah... E que volta pra cama. Mas isso, a Globo não mostra. Exatamente. Mas tá cheio. Eu vi você falando aqui com a Cataís, só que eu peguei o bonde andando que eu fui ali. Na hora que eu voltei, o exercício que você falou que você ensina, acho que com as alunas, que dá pra fazer no banheiro da empresa que nem sua. Não sua. A técnica da barriga negativa. Beleza. Eu quero esse exercício. Então, eu só tava esperando você falar nele pra não vender o meu peixe pra você. Como é que eu vou perder a pança de cachaça? Ó. Tá, vamos lá. Tá pegando aí? De respe... De respe... Ó. Por sinal... E por sinal... Que por sinal de respeito aqui, ó. Foi um puta do investimento aqui. Eu falo, deixa... Olha só. Muitas dores de cabeça. As pessoas falam pra mim assim, ó. Eu não tenho disciplina pra treinar. Pra criar a sua barriga, você teve uma super disciplina. Disciplina pra beber todo final de semana. Disciplina pra dormir pouco. Eu tenho certeza também. Disciplina... Você teve disciplina pra criar barriga? Tive. Tem que ter... Só que qual lado da disciplina você vai escolher? O lado bom ou o lado ruim? Porque se pega uma pessoa super obesa, ela teve super disciplina pra ficar obesa. Ela teve que escolher... Não, se empenhou. Se empenhou. É real isso. Eu não tô falando de zoeira. Não, eu sei que é. É real. Se empenha, se empenha. A pessoa teve que se empenhar. Teve que ter muita disciplina. De não fazer nada. De comer errado. Tem que ter disciplina. E aí você só vai ter que escolher pra que lado que você vai ter disciplina. Porque a história que a pessoa conta pra mim que não tem disciplina, não cola também. A história que a pessoa fala não tenho tempo, não cola. Olha aí o exercício que eu faço, né? Cinco... Quer dizer... Também faço. Só pra contextualizar, se você não conhece a Bebefit, ela é especialista em barriga negativa. Então, o que que acontece? Existe uma técnica que não é abdominal, que não é dieta, que não é cirurgia plástica, que você faz através de respiração e postura. Você viu no meu Instagram lá que puxa a barriga pra dentro e tal. Então, aquele exercício, se você fizer cinco minutos por dia, quatro vezes na semana, e um dia na semana você fizer vinte minutos... Mas vamos supor, eu te conheço, você não vai fazer o de vinte, tá? Já patei aqui o teu raio-x. Você vai querer ficar... Já fez o scan. Você vai ficar só no... Ela ainda lê pessoas, igual o Vitor. Metaforando. A visão ocular aqui, eu já peguei. Aqui o ombro que subiu. Subiu. Imaginei, ela já me leu aqui. Não tem. Você vai fazer cinco minutos, tá ótimo, tá show de bola. Tá. Você vai tirar tua foto de frente e de lado, sem camisa. Não precisa nem tomar esse agora, tá? Tá. Vamos começar só os cinco minutos. Tá. E você vai tirar tua medida de circunferência abdominal. Tá, no umbigo, né? Você vai tirar em cima do umbigo, na dos homens, em cima do umbigo é a melhor. Nas mulheres, são três medidas. Mas, vamos lá. Você vai tirar tua medida em cima da cicatriz do umbigo, tirar foto de frente e de lado. Eu sei que você não tem fita métrica em casa, você vai ter que dar o jeito de comprar a foto. Eu tenho, eu acho que eu tenho uma máquina de custo. Ela tá me lendo, né? Ela tem superpoder aqui. Olha o Vitor. Olha o Vitor, metaforando. É ela também, Vitor. E aí, você vai fazer isso durante três meses. Porque não tem. Se você quiser aumentar o teu braço, se você quiser virar um cachaceiro, tem que ter consistência. Sim. No exercício, tem que ter consistência. Você vai fazer isso durante três meses. Depois de três meses, você vai tirar foto e vai medir de novo. Você vai ficar chocado. Você vai falar assim, não acredito. Eu falo para as minhas alunas. mais perigosa. Tá me dando cagaço. Ela tá me dando mó cagaço, Thaís. É, eu quero te assustar. Ela tá me... Menina. Gordo. Que isso? Gordura visceral. Eu tô aqui, ó. Ela vai realmente me transformar. É sério. E a gordura visceral, ela é a mais perigosa que existe, por causa do coração. Então, você pode fazer o que for, tá? A gordura visceral dentro das vísceras, nenhum exercício, assim, específico vai tirar, vai ajudar. Mas é mudança de hábito, né? Você vai ter que mudar o hábito de qualquer forma. A gordura visceral é a alimentação. Alimentação, né? Diminuir aí, principalmente, ingesta de açúcar e de farinha branca. É, muito excesso de carboidrato, muito, né? Ups! É bem por aí, ó. Tchau. Desenvolvido. E aí, você vai fazer esse exercício dali três meses. Você vai me dizer. Se você tiver, assim, em dúvida, entra lá nos destaques do meu Instagram e veja lá onde tá escrito resultados ou antes e depois. Você vai falar, não. Não. Você vai... Nem cabe. São milhares. Eu tenho 38 mil alunas. São 38 mil resultados. Ativas, né? Fora as que já passaram e saíram. 38 mil ativas. Então, não tem. Eu sou especialista nesse negócio. Eu tive barriga e não consegui recuperar nem com dieta, nem com alimentação. Então, existe um exercício que trabalha a musculatura profunda. Se você colocar aí... Tem como colocar aqui na tela? Não. colocar Arnold Schwarzenegger estômago e vácuo. Você vai ver o cara fazendo esse exercício. Por quê? Porque tem resultado na linha da cintura. Você já viu esse monte de fisiculturista bombadão e barrigudão? Já, já, já. Eles são super definidos, percentual baixo de gordura, mas aquela barriga que o cara de camiseta na academia você não sabe se ele é gordo ou se ele é forte. Por quê? Não trabalha essa musculatura profunda. Eu vou colocar aqui para você ver. Sobe abdominal simples. Aham, sobe abdominal simples não vai resolver. Você vai ver o Arnold... Ah, essa internet aqui não vai funcionar, né? Ah, você está no 4G? Ah, agora vai entrar. Você vai ver, ele fazia esses exercícios desde a década de 80 com os fisiculturistas da década de 80. Se você colocar os fisiculturistas daquela época com os de hoje, não vão, não vai ter... Não tem nem comparação a linha de cintura de um e de outro porque trabalha essa musculatura profunda. Porque pensa o seguinte, a gente tem lá dentro do nosso corpo, coluna e os órgãos internos. O abdômen vem aqui para proteger tudo isso. Se essa musculatura profunda do six pack está aqui, se essa musculatura profunda não estiver treinada, aqui dentro vai só empurrar para frente. E esse músculo vai vindo para frente também. O que você tem que fazer é trabalhar esse músculo de dentro, que é esse músculo que faz a cintura, que contém os órgãos, as vísceras, a pressão intraabdominal. É, não abriu. Mas depois você coloca. Pois eu... Ah, não deixa... Aqui, ó, vai abrir. Imagens. Ah, eu não coloquei. Aqui, ó. Tá lá, os fisiculturistas lá fazendo. Ah, esse é o exercício. É o exercício. Essa posição... Nem precisa, são várias posturas. Ah, tá. É a respiração e várias posturas. Essa é uma das posturas. Nossa, que legal. Então, você vê ali. Olha aqui, antes de entrar, antes de entrar no campeonato, o Arnold já fazia como aquecimento. Olha lá. Nossa. Então, depois que veio para a recuperação, aí foi estudo. Agora, hoje em dia, tem método. Tem a sequência de posturas. Você desenvolveu método também? Não. Não. Eu fui na Espanha, me formei no método e vim para o Brasil. Ah, tá. Então, você trouxe. Eu trouxe. Aham. Isso. Aprefeiçoou alguma coisa? Ah, bastante coisa. Principalmente na recuperação de mulher no pós-parto. Ah, ok. Então, muito. Porque não é... Eu passei por isso, né? Então, eu vivi isso. Eu não consegui recuperar de jeito nenhum minha barriga do segundo filho. E aí, eu adaptei algumas coisas. E hoje, tem um programa que ele é 100% criado por mim porque eu aprimorei mais ainda técnica. Esse é o teu curso online. Tudo online. Ele tá aberto. Tá aberto. Aham. Você não lança de vez em quando. Só que é muito caro. R$29,90 a mensagem. A gente vai deixar... Tem o link pra gente... Tem, tem link. Ela vai mandar o link. Vai estar aqui na descrição. Termina o papo. Depois você vai lá comprar. R$29,00 é baratinho. É, não tem desculpa. Então, ó. A desculpa de tempo não cola. A desculpa de disciplina não cola. De grana. A desculpa de grana não cola. Não tem. Então, assim. É só assim você falar assim desisto de mim. Aí eu não vou ficar te enchendo o saco. Então o programa é só do método da barriga negativa ou é que tem um método completo de todos? Toda uma mudança. Não. É só poutado pra estética abdominal. O que na verdade é assim. O que atrai é o nome barriga negativa. Tá. Mas ele traz uma série de benefícios pra saúde. Então, incontinência urinária, dores nas costas, intestino. Hoje, mais de 80% das mulheres não funcionam bem o intestino. Melhora performance esportiva. Melhora performance sexual porque a gente trabalha músculo do assoalho pélvico junto. Já deixo ali. Vou comprar aí. Eu? Compre aí. Você pode falar essas coisas aí. Poxa, que você já... Você tá fazendo... Tá melhorando um julgamento. E é isso? Melhora postura, respiração. E daí a pessoa, ela chega pra mim porque quer melhorar a barriga. mas daí ela não vai mais embora porque ela vê outros benefícios. O que eu recebo de mensagem de... Dos maridos me mandando mensagem a minha mulher é outra. Desempenho sexual. Autoestima. Eu recebo. Eu tenho uma pasta no Google Drive só de depoimento dos maridos. É muito legal. Que irado. É muito massa. Que irado. e agora eu quero saber muito porque a gente já me deu uma aula. Já me deixou aqui apavorado com a história do fígado. Já. 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 Aqui. Eu já. Eu falei. Vou fazer um acordo com ela. Vou postar e vou marcar ela toda vez que eu estiver jogando. Eu reposto com gosto. Eu vou andando jogando a cerveja no lixo. Zero, hein? Pensou o quê? Incrível, hein? Vai ser linchado fácil aqui. Mas eu fiz ela comer pão de queijo. Estou tomando água também. Ah, não. Mas não tem um açúcar. Deixa eu te contar uma coisa. A primeira aula que teve do método foi aqui em Curitiba comigo na Companhia Atlética. Ah, é? Aham. Inaugurei aqui. A gente ficou um ano de exclusividade dentro da Companhia Atlética e depois o método se expandiu. Mas a gente teve que segurar pro contrato atual, né? Só dentro da Companhia Atlética como exclusividade. Então, tudo começou aqui. Ah, que errado. Me diz uma coisa. Você ainda dá aula, né? Eu dou aula. Por quê? Eu treino... Eu formo profissionais. E eu só dou pra beber a água que eu bebo. Hoje em dia, a pessoa, ela quer ensinar uma coisa que ela não faz. Assim, normal na internet, né? Então, pra mim, não funciona. Eu só vou continuar dando formação pra profissionais enquanto eu estiver atuando. Fora isso, pra mim, não faz sentido. Eu quero estar com a minha mão ali suja na guerra, né? Quero ver. E a outra coisa, quando eu dou a formação, o profissional... Eu falo exatamente o que ele passa, porque eu passo. Então, eu já venho com todas essas historinhas que você me contou aí, ó. Sim! Já eu venho com tudo que eu escuto. Você tá acostumada? Ah, então, assim, eu já sei o que o profissional vai passar. Ah, minha aluna falou que é caro. Não, então você vai falar isso e isso e isso. Porque eu passo por isso. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, assim, ó, financeiramente, vale zero a pena. Imagina! Zero! Zero, zero, zero. Eu dou assim... Tenho muitas alunas famosas que elas não deixam divulgar porque não querem mostrar, mas famosas mesmo, que o Brasil inteiro conhece. Mas, é... Real, financeiramente, não vale a pena. Vale a pena mesmo por manter ali o conhecimento. Não, perfeito. Aplicação. Você aplica porque acredita. Exato. Me fala uma coisa que eu tô curioso. Tá. Você falou aqui, eu vi você falando com a Thaís que o teu Instagram você fez em dois mil e... Sim, em dois mil e treze. Sim. Mas em dois mil e quinze pra dezesseis que ele começou... Era o Instagram teu. Aham, que eu colocava receita. CP! Eu não apaguei nunca nenhuma foto. Aham. Se você for lá pra baixo, vai ter lá. Só receita fitness porque eu queria dar um jeito na minha barriga. Eu achava que a alimentação era tudo e não era. Ok. Aí você tem... Eu gosto muito de saber qual é o ponto de virada. Ah, legal. Entendeu? Assim. Aí você tava lá começou a ter o quê? Uma organização? Publicar? O que que te fez crescer? Eu vou te falar o que que fez. Foi assim. Eu não consegui mudar a minha barriga. Até então eu falava só com mulheres. Desde sempre eu falava com mulheres. Eu era personal trainer de mulheres com musculação feminina. Sou especialista em musculação feminina também. Aí eu comecei a... Eu tive essa dor de não conseguir recuperar a minha própria barriga. E o meu irmão me sugeriu. Falou assim, olha... Você... Meu irmão foi há muito tempo atleta de fisiculturismo também. Uhum. E ele falou assim, vamos... Faça uma inscrição no campeonato estreantes de fisiculturismo porque daí é vida de atleta. Dois treinos, alimentação regrada que foi a época que eu falei que eu fiquei chata. Uhum. E eu falei, então, beleza. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a compartilhar isso também. Então, eu tive muita identificação porque mãe de dois filhos treinando duas vezes na semana, fazendo tudo que eu tinha que fazer, dando aula igual uma maluca porque eu era professora da academia, personal trainer. Então, eu dava muitas aulas. E aí eu tive uma mudança corporal muito grande. Eu parecia assim, ó... Se você olhar minha foto de antes e depois, parece que eu tava grávida, só que eu já não tava grávida. E atleta com dezesseis semanas. Caramba. E aí, os grandes Instagrams na época viram isso e começaram a compartilhar. Então, não foi só mérito meu. Eu recebi muito compartilhamento. E isso eu gosto muito de falar porque tem gente que tá ali no orgânico que é demorado. Não tem como. Vai ter que fazer ali... Ah, e outra coisa importante. Eu sempre compartilhei aquilo que eu estava vivendo no momento. Então, por mais que o Instagram grande me compartilhou, a pessoa entrava e a opção dela seguir ou não tava com ela. Só que tava legal meu Instagram. Porque a pessoa via lá, puxa, olha que legal. Nossa, ela é mãe, ela treina, ela... Então, tinha ali uma história. Era real, né? Era real. Não tinha assim... Era tangível, né? É, não tinha assim cinco postagens ou uma postagem há duas semanas atrás. Não. Eu sempre tava fazendo um documentário daquilo ali. Então, e isso é até hoje na minha vida. Então, por isso que eu falo. Uma palavra pra me definir é consistência. Mas é fácil pra mim porque eu compartilho o que eu vivo. Não é fácil pra uma pessoa ser consistente quando ela não compartilha o que ela vive. Ou ela tem, sei lá, vergonha de gravar, vergonha de alguma coisa. Mas o meu primeiro boom no Instagram foi com a minha transformação física que gerou muita identificação com as mulheres. Legal. Aí depois foi quando eu comecei a colocar pra fora a técnica da barriga negativa. Então, eu comecei... Junto, tipo assim, as pessoas têm medo de mostrar que elas estão começando. Só que tem que falar. A minha sobrinha começou agora o Instagram de finanças. Eu falei, Mari, fala lá que você está investindo 10 reais. Você tem que falar. Senão, daqui a pouco você está lá com o famoso milhão, né? E vão achar que você começou com... A Betina, a Betina. É. A Betina, a Betina. Está tudo registrado. Então, a pessoa pode falar o que for de mim. Mas ela vai ter que ir lá e vai estar tudo registrado. Então, o começo foi muito importante que eu sempre registrei isso. Então, comecei a... Fui lá, fiz o meu primeiro curso do hipopressivo, da técnica da barriga negativa. Eu fui lá e já compartilhei. Nossa, estou aqui fazendo um curso assim assado, estou bem animada. Então, o pessoal foi vendo essa minha evolução. Aí eu falei, ó, estou aplicando em mim a técnica, estou tendo muito resultado e isso e aquilo. Assim, eu abri a live. Você lembra do Periscope? É meio estranho, peraí, Periscope. É que não tinha live no Facebook, não tinha live no Instagram, não existia. Me relembra, me relembra. Era um aplicativo que era só de live. Então, as pessoas baixavam esse Periscope. Nome não é estranho, nome não é estranho. Era um aplicativo azulzinho, uma bolinha vermelha no meio. E aí, eu comecei a fazer live por lá. Eu treinando mesmo, tirando dúvida da galera. Então, eu abria, tipo, tinha assim, duas mil pessoas, mil e oitocentas pessoas. Nossa. E eu vi, o pessoal está gostando disso, né? E aí, logo abri o live no Facebook. Então, eu fui muito na cara e na coragem, assim, sem vergonha nenhuma. Compartilhando genuinamente. e eu não queria, eu nem sabia que eu ia ser referência, que eu ia ter produto, programa, que eu ia aparecer na TV. Nunca. Eu fui fazendo aquilo de verdade mesmo, querendo, meninas, eu consegui com isso aqui, ó. E aquilo foi... Você vai só transmitir real o que estava rolando. Real, verdadeira. E isso foi o segundo boom, né, que é o que vem sustentando até hoje, que é a técnica da barriga negativa que foi ganhando muito público. Você falou que a Instagram e o YouTube são os seus principais. O que que rola no YouTube? Você tem um canal recorrente? eu vou te contar o YouTube. Alarguei. Não, não, foi assim. Eu comecei, só que eu sou muito de trabalhar. Eu é assim, o meu é trabalhar. Eu vou fazendo, executando. Eu sou muito executora. Então, eu vou fazendo, 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 mas eu não vou administrando por trás. Então, eu tive uma aluna que ela se tornou, na verdade, uma fã que se tornou uma aluna e ela falou assim, bebê, você tem que colocar isso no YouTube também. Ela criou pra mim o canal. Ela ia alimentando o canal. Eu nem sabia o que tava acontecendo lá. Você produzia ela aqui. Amadorzaço. Pegava live do Instagram e colocava lá. Horrível. Tudo horrível. Agora, tem um mês, que daí eu tô fazendo bem bonitinho. Com edição, com vinheta, com tudo. Só que o que que acontece? Eu sou consistente. E eu não vou começar uma brincadeira que eu não vou conseguir ser consistente. Agora eu vou conseguir. Então, agora, o negócio vai. Então, tem o Instagram lá, tem o YouTube com bastante vídeo, mas agora que tem vídeo produzido. E agora a gente vai embora, né? Top. Já tá o link aí na descrição também, que o Fê não esqueceu, né, Fê? Tá lá, né? Fê. Aí, Fê. E aí, me fala essa relação com essa galera aqui. Tá. O João Jota, por exemplo. Como é que você chegou nele? Como é que foi essa relação? É que é assim, quando você tem resultado, não tem como você ser ignorado. Inatural. Não tem como. Foi uma coisa que... Todo mundo ia começar, ah, você conhece? É fulano, barriga negativa, nossa, uma coisa... Até que chegou no ouvido, né? Daí, ah, que legal, vamos procurar uma live. Ah, aí, fulana que conhece a Beltrana e a outra. E aí, você vai criando ali uma... Acontece muito. Aham. E aí, eu entrei num programa de mentoria do Joel. Aham. Aí, ele... Puxa, ele gostou do meu jeito, gostou do meu trabalho. Ele viu que é um... É uma coisa totalmente diferente, né? E que eu levo a sério mesmo aquilo que eu falo. Tenho responsabilidade, cuido de pessoas. E aí, a gente foi entrando nos... Eu fui entrando nos grandes grupos, né? Hoje, eu tô dentro de um grupo chamado Eco 100, onde tem os principais empresários do marketing digital e da parte de finanças. Tá lá, Joel, João Kepler, Iezer. Meu Deus, grandes nomes. Gustavo Borges. São grandes nomes. Zé Roberto, do futebol. Gilberto Silva. Então, são grandes nomes lá. Ivan Moré. Conhece o Ivan Moré da TV? Jornalista do Globo Repórter. Tem muitos anos. Como é o nome? Ivan Moré. De nome não me é estranho. Aqui, eu não vou lembrar a cara. E aí, hoje, eu tô lá nesse meio e é isso que eu falo, né? O ambiente vai também te dando um impulso. E foi devagar. Não foi assim... Uh! Virou! Não. Foi passinho por passinho. Mas, eu só tive entrada porque eu tive resultado. Então, é diferente. Quando você tá lá... Ai, quantos alunos você tem? 38 mil. A pessoa te olha diferente. Então, poxa, é uma coisa que é séria, que tem consistência. E eu falo isso pra todo mundo. Cresça tanto a ponto do seu resultado não conseguir ser ignorado. Então, é uma coisa que não tem. A pessoa não tem o que falar de você. Tem resultado. Tá. Tive três perguntas. Uma delas é polêmica. Aham. Tá? Rapidinho. Onde é que eu compro isso aqui? Ah, tem no meu Instagram. No link da Bio. Tá. E tem também no YouTube. Mas, no Instagram, onde tem a concentração lá no Linktree, embaixo tem tudo meu lá. Tudo. Tem as roupas, tem a... O livro que tem na Amazon. Aham. Tem digital. Tem digital e tem físico. Perfeito. Tudo na Amazon. Tudo na Amazon. Perfeito. Agora, a pergunta... Agora, eu vou fazer um... Eu não sei se vai ser aqui, vai ser polêmica, mas é aquela questão, esse negócio da Lipo Legend. Ah, tá. Eu dei uma pesquisada sobre isso. Você quis o atalho bem facinho. Não, eu não vou fazer. Ah, bom. Não, eu não. Pera aí. Pera aí. Eu tive uma namorada que é magra. Pera, uma ex-namorada que é magrinha, magrinha, mas não tinha um... Pá. Pera assim, 48 quilos. Nossa, nem nasci com esse piso. 48 quilos. Ela tem o corpo da Angelina Jorista, é bem magra. Sim. Aí... Eu vou falar, não, feia. Ela não é, garalho. Ela é gata. E ela cismou que queria fazer Lipo Legend pra aumentar a cintura. Eu falei, tá louca. Aí eu fui ver. a... Como é que fala? O procedimento. Você vai correr risco cirúrgico. Não, não é. Não, porque lá é facinho. Eu falei, não, isso aí não. Aí eu fui dar uma olhada e vi que é a Lipo Led. Parece que é a antiga Lipoaspiração, só que mudaram o nome pra assustar menos. É, a Lipo Led é Lipoaspiração de alta definição, né? Então, o médico, ele vai, em algumas áreas, usar uma cânula bem mais fina pra fazer a entrada dos músculos. Então, vai ficar com um aspecto muito mais definido. Então, ele vai desenhar aquela barriga. Tá. Mas, é o risco, é o mesmo. Só que o que que acontece? Como que o médico vai desenhar um músculo que não tem? Né? Então, se a pessoa não treina, não adianta querer fazer Lipo Led. Que não vai... Vai desenhar o quê? Não tem densidade muscular, não tem volume muscular, não tem tônus muscular. Eu tenho parceria com vários médicos cirurgiões plásticos. Eles me mandam os pacientes pra fazer o pré-operatório. Porque, vamos supor, vai lá, vai fazer uma abdominoplastia. Que tem que costurar um músculo em cima do outro. Se essa pessoa não treina, o músculo dela é um papelzinho. Então, o resultado da cirurgia fica muito feio. Entendi. Então, fica aquela barriga esticada, que você fica na cara que foi cirurgia, né? Então, a gente tem muita essa troca. Não sou contra a cirurgia plástica. Porém, pra quem? Tem necessidade? Exatamente. Eu não colocaria minha vida em risco. Exatamente. Se não precisasse. Porque a galera vai fazer sem necessidade. Total. E, às vezes, o que... O exemplo dessa minha ex-namorada, às vezes é só praticar o teu método... Lógico! Que tá resolvido e não tem risco e não é saudável. Ela vai ficar muito mais bonita, inclusive. Porque a cintura vai ficar mais desenhada, a barriga, ela entra bem mais. Então, mesmo fazendo a lipospiração, aquela pochetinha embaixo, ela não vai sair. Porque aquela musculatura tem que ser trazida através do exercício. E outra coisa, a lipo tira a gordura que está na frente do músculo. Então, o músculo, ele precisa ser puxado pra dentro. E é só através do exercício. Não tem como trazer esse músculo pra dentro. Ficou... Deu pra entender? Não, deu pra entender. Deu pra entender. Eu queria justamente colocar isso. Legal. Às vezes rola, eu também não sou contra cirurgia plástica nenhuma. Não tá feliz, faz e... Ok. Mas... Como sendo a última cartada, assim, sabe? Como? É. Porque, assim, eu tava conversando com o doutor... Como é? Rodrigo Camargo, né? E ele é especializado em bariátrica. Ele falou que a galera não quer emagrecer. Ela quer... Como é que é? Ser emagrecida. Ser emagrecida, né? É. O que eu falo, a cirurgia, eu falo, cuidado. A cirurgia não foi feita na cabeça. Porque tem que mudar aqui. Se não mudar aqui, não adianta. Pode fazer quantas cirurgias plásticas for. Porque se não mudar o hábito, comportamento... Emagrecimento é comportamento, não é dieta. Exatamente. Tem um monte de ex-bariátrica que eu volto com essa vontade. Muitos. Cagou de novo. Muitos. Na minha família eu tenho. Então. Então, né? Não tem. É comportamento. Tem que mudar aqui, ó. Senão não vai. Sensacional. Adorei esse papo. Obrigado por ter me exorcizado aqui. Não quero mais saber de pão de queijo. Toma, põe um pão de queijo. Saí aqui com boas lições. Vou me livrar desses meus amigos. Ai, não. Cuidado. Assim, ó. Dá uma afastadinha. Vou dar uma afastadinha. Por um tempo. Aí quando você voltar bem fitness, eles vão se juntar a você. É sarado. Valeu, gente. Brigadão. Obrigado. Obrigada, Euda. Valeu, galera. Valeu. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Deixa eu falar aqui. Se inscreve. Que a galera, 80% assiste e não se inscreve. Então, se inscreve aqui. Dá aquele joinha que o algoritmo entende que a coisa tá ficando boa, né? Com certeza. Você que é do marketing digital sabe bem disso. Valeu, galera.